Música Os operadores turísticos MSC Cruzeiros e Solférias estiveram presentes na recente Noite Marroquina promovida pela agência Q-Viagem no último sábado, na Quinta dos Pegões. A Aertes conheceu de perto estas duas realidades. Ricardo Neri, do MSC Cruzeiros, abordou aquilo que catalogou como uma falsa concessão sobre o preço dos cruzeiros. Bem, estamos aqui em Tomar para fazer uma apresentação da nossa empresa, para as pessoas conhecerem melhor. Penso que já conhecem, porque já estamos no mercado há alguns anos. E vamos apresentar os itinerários mais procurados pelos portugueses e apresentar também as novidades que a companhia tem para este ano. Este ano, 2016, já que está ao virar da esquina. A realização de cruzeiros começa a ser cada vez mais procurada em termos turísticos ou ainda é um bocadinho desconhecido? Cada vez mais vimos que os portugueses já estão habituados aos cruzeiros e a procurar cada vez mais os cruzeiros e também itinerários diferentes. Portanto, temos visto com bons olhos realmente essa procura. Existe também a ideia que um cruzeiro é algo que é muito, muito caro, o que não é de toda a realidade. Até acaba por ter um preço semelhante a uma viagem de férias tradicional, digamos assim. Exatamente. Há, digamos, cruzeiros para todas as bolsas e penso que qualquer cliente que venha procurar a MSC pode encontrar um cruzeiro que pode ir desde os 300, 400 euros até, é claro, aqueles cruzeiros um pouco mais acima da média e que são de mais dias inclusiva. Quais é que são então os destinos que vão estar em voga em 2016? E já agora, qual é que é a duração média de um cruzeiro turístico? Começando por esta última pergunta, a duração média é de uma semana, cerca de uma semana. E os destinos em voga, digamos que são os Lisboas-Lisboas, que vamos continuar a ter em 2016, e também os clássicos, já a sida de Barcelona, de Veneza e também nas Caraíbas, com uma aposta muito forte este ano, que vamos ter em Cuba. Quem procura um cruzeiro, o que é que pode encontrar? É quase uma cidade flutuante. É, uma cidade flutuante. Tem muita animação, espetáculos ao estilo da Broadway, restaurantes temáticos, animação para os mais pequenos, portanto tem muita, muita animação, além de visitarem várias cidades num só cruzeiro. Quem quiser contactar a MSC, como é que poderá fazer então? Sempre através da sua agência de viagens. Por sua vez, Nuno Mateus, diretor-geral da Solférias, sublinhou a grande preocupação na promoção de destinos nacionais. A Solférias é um operador especializado nacional, que tem uma programação vasta em Portugal, como o meu colega há bocado te referiu, norte a sul, ilhas, portanto nós promovemos tudo em primeiro lugar, o que nós temos de bom. E depois temos na Europa a Disney, somos uma das duas empresas que representam a Disney em Portugal, e temos uma programação vasta para destinos de lazer, seja Cabo Verde, que é o nosso número um, seja nas Américas, onde destaca naturalmente o Brasil, muita Ásia, muito programa à medida, ou seja, para além de termos uma programação, digamos, mais massificada, também, digamos, temos um pouco um à la carte para que os clientes que pretendem fazer algo diferente, todas as nossas reservas são via agências de viagens, portanto nós não temos nenhum contacto direto com o público, fazemos naturalmente publicidade, apoiamos, como é o caso aqui da que é a viagem de tomar todas essas iniciativas, temos boas parcerias com eles, e o que nós queremos é vender produto de qualidade, em que o cliente final, quando reserva através da agência de viagens, como por exemplo aqui a que é a viagem, tenha confiança, tanto no que escolhe, como também naturalmente no pós-venda. Nós temos em Portugal, nós temos quatro brochuras, temos o Viaje de Nima Terra, que no fundo é tudo até ao Algarve, muito selecionada, selecionamos muito pacotes temáticos, portanto, naturalmente vendemos também a parte do alojamento, como é evidente, mas queremos oferecer muito mais do que isso, seja programas gastronómicos, rota dos vinhos, sei lá, há tanta coisa para fazer, ou seja, nós no fundo oferecemos programas já feitos à medida, em que são muito apelativos, em que para passar um fim de semana fora. Agora, naturalmente a programação do Algarve é fortíssima, principalmente no verão, mas também a questão das ilhas. No questão das ilhas, a Madeira realmente está num patamar muito elevado, em que, para além naturalmente da questão do arquibélago da Madeira, da Madeira em si, vendemos também no arquibélago da Madeira o Porto Santo, e o Porto Santo é uma ilha que tem tido um ascendente muito, muito grande, apesar de não ter muito alojamento, tem tido uma adesão incrível, e foi realmente um dos topos de venda deste verão, e os Açores, como é evidente, um destino diferente, não estou conhecido, infelizmente, em Portugal, muito bonito, e muitas vezes, se calhar, nós, os produtos viajam para fora, e esquecem-se do que bom nós temos em Portugal. Além dos destinos que estão em força, como Cabo Verde, qual é que é o destino que está neste momento a ganhar mais terreno ao nível da procura dos clientes? Depende dos momentos, porque há, por exemplo, este ano houve uma, Cuba foi um destino que teve muito, muito forte, no período de verão, naturalmente, destaca-se bastante, mas também a Ásia em si. A entrada da Emirates em Portugal, a companhia aérea, que veio oferecer voos diários para o Dubai, acabou por oferecer, abriu um leque de destinos para a Ásia, seja o Dubai mesmo, seja a Tailândia, seja as Maldivas, seja o Bali, ou seja, o cliente português cada vez está mais bem informado e acaba por visitar tudo um pouco. E o cliente português está a voltar a fazer turismo? O cliente português nunca deixou de fazer turismo. O que o cliente português começou a ser foi mais seletivo. Se calhar, provavelmente, não viaja tanto como viajava uns anos atrás, mas é mais... compara mais, sabe o que quer, ou seja, o cliente português hoje em dia é muito mais bem informado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti